Olá, essa daqui é a máquina de costura Singer Facilita Pro modelo 4423, mas o que vou explicar aqui nesse vídeo, serve como referência também para o modelo 4432. Acompanhe nesse vídeo a explicação dessa sapata para fazer o ponto de acabamento tipo overlock. Comece o procedimento retirando a sapata de uso geral e fazendo a instalação da sapata de acabamento ponto tipo overlock. Iniciar esse teste na seleção ponto zig zag, comprimento de ponto aproximadamente 1 milímetro, largura do zig zag aproximadamente 5 milímetros. Antes de iniciar esse teste é importante verificar que a agulha da máquina de costura não deve bater em cima da unha desse calcador de ponto tipo overlock. Então inicialmente esse teste é fundamental. Um exemplo típico de erro comum em usuários com essa sapata é selecionar o ponto costura reta e querer acionar a máquina. O que vai acontecer é a agulha bater exatamente em cima da unha, danificando a agulha e em muitos casos danificando e quebrando a unha desse calcador de acabamento de ponto tipo overlock. Então bastante atenção a este detalhe inicialmente. confirmado todos esses detalhes, posicione corretamente o tecido abaixo da sapata. Recomendo fazer alguns pontos manuais antes de acionar o controlador do motor para verificar que está tudo correto. Estando tudo certo, acione o pedal controlador do motor. esse daqui então é o acabamento utilizando a sapata de ponto tipo overlock. Utilizei nesse teste o ponto zigue-zague, comprimento do ponto aproximado 1mm, largura do zigue-zague 5mm. O que deve ser analisado por cada usuário que utilizar essa sapata é com relação a dimensionar o comprimento do ponto ideal de acordo com o tipo de tecido. pontos mais fechados ou pontos mais abertos conforme a situação do seu trabalho. Quanto mais fechado este ponto estiver, maior será a resistência da costura com relação a um fechamento de roupa, por exemplo. O padrão e a lógica segue o mesmo princípio de estar utilizando uma máquina overlock. Um outro tipo de ponto que também é possível utilizar nesse modelo Singer Facilita Pro 4423 é esse ponto azul aqui, flexível, seleção S1. Então, para esse procedimento, selecione a escala S1 no seu modelo Singer Facilita Pro 4423. Posicione novamente o tecido abaixo da sapata, faça alguns pontos manuais para confirmar que está tudo ok. Agora é só acionar o controlador do motor. tipo overlock, utilizando a sapata de acabamento seleção S1. Então, para quem tem também o modelo Facilita Pro 4432, também tem esse mesmo tipo de ponto. É só localizar aí no dial e selecionar corretamente. Então, inicialmente fizemos o ponto Zig Zag com um ponto fechado, tipo um chuleado e aqui o ponto já tipo overlock, presente neste modelo 4423 e também 4432. São os pontos conhecidos como pontos flexíveis, que possui um acabamento também bastante bonito para utilizar essa sapata aqui do ponto tipo overlock. Então, essas foram as dicas aqui desse vídeo de hoje. Utilizar e ajustar a máquina corretamente para fazer o ponto de acabamento tipo overlock. Para quem possui o modelo 4411, vai ser possível fazer apenas o ponto Zig Zag, o ponto inicial. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Obrigado e até a próxima videoaula. E aí